Ah, uma informação que talvez muita gente não saiba, tá? Muita gente provavelmente não sabe. Vocês sabem que o mercado de ações mundial é grande. O Brasil é pequeno, mas pequeno dentro do cenário mundial. Mas o cenário mundial é muito grande, tá? Então, para vocês que não têm essa ideia, o mercado mundial de ações gira em torno de 115 trilhões de dólares. 115 trilhões de dólares é o valor do mercado, não é o que é negociado todo dia, é claro que não, mas é o que vale o negócio. O Brasil tem um valor muito abaixo disso, tá? Eu não lembro exatamente quanto é o valor do Brasil, mas a Bolsa do Brasil gira em torno, não é o valor, é em torno de giro, menos do que a Apple sozinha gira nos Estados Unidos. E o valor da Bolsa brasileira toda vale menos que a Apple. Pelo menos a última vez que eu vi, valia menos que a Apple. Então, todas as empresas brasileiras somadas valem menos que a Apple. Aí você fala, pô, que sacanagem, que absurdo, né? A gente é muito pequenininho, é pequeno. Mas aí você pensa assim, está cheio de gente querendo investir na Argentina. A Bolsa Merval, a Bolsa da Argentina, o índice da Argentina subiu 178%, acho que esse ano. Aí todo mundo fica animado, ah, cacete, lá está subindo e a gente não está. A Bolsa da Argentina toda movimenta menos do que o Itaú movimentando o Brasil por dia. Então, a Bolsa da Argentina inteira movimenta menos que o Itaú. Então, a Argentina está para o Brasil como o Brasil está para os Estados Unidos. Ou seja, é uma Bolsa ridiculamente pequena. E eu vejo pessoas querendo operar lá. Então, antes de eu passar para a Argentina de novo, porque eu já falei isso muitas vezes, eu vou falar de novo hoje. Vocês têm que entender o seguinte. Lembre-se, o mercado de ações vale em torno de 115 trilhões de dólares. O mercado de derivativos vale em torno de 10 trilhões de dólares. Ou seja, você tem a Bolsa com 115, os derivativos são opções, futuros, blá, 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 blá. Ou, sendo exercido através das Bolsas, 10 trilhões. Às vezes você fala, é pouquinho, é um décimo, um pouco menos de um décimo do valor das ações. Mas aí é onde está, que as pessoas não conhecem. Eu acredito que a maior parte das pessoas não saiba disso. Existe um negócio chamado Over the Counter. Não sei se vocês já ouviram falar isso. OTC Over the Counter. O mercado Over the Counter é aquele que é feito diretamente entre os players financeiros ou não financeiros, mas principalmente financeiros, diretamente entre eles e não passa pela Bolsa. Ou seja, ninguém consegue ter uma exata precisão do que estão fazendo. Então, por exemplo, pode o Bradesco chegar com o Itaú e falar assim, Itaú, está afim de fazer aí um trade no dólar? No dólar aqui? Estou. O que você está falando? Ah, eu quero fazer aqui um trade, por exemplo, de contratos que se chamam Forward Contracts. Não são contratos futuros. É uma espécie de contrato futuro, mas é diferente. Eu quero fazer um Forward Contract aqui em dólar e eu estou disposto a fazer por tanto e você quer fazer por tanto, assim, 100 mil contratos. E o Itaú vai lá e fala, está bem, beleza, eu topo e tal, eles vão e topam, eles, entre eles, vários players e tal, e eles fazem o contrato. Sabe quanto é que você sabe sobre isso? Zero. Sabe quanto é que aparece naquele Times in Trade, aquelas coisas? Zero. Nada. Não aparece. Por quê? Porque foi feito entre eles. Mas impacta no preço, porque na hora que essa gente, esse troço resolver, essa gente vai ter que botar aquele dinheiro em algum lugar. E onde é que eles vão botar esse dinheiro? Aqui. E isso vai impactar no dólar. Então as pessoas não têm essa noção de que existe o Over the Counter e que ele é grande. Aí agora vamos falar quanto ele é grande. Lembre-se. A bolsa, as bolsas mundiais, 115 trilhões. O mercado de derivativos oficial, aquele que você vê, são 10 trilhões. E o mercado Over the Counter? Isso é uma estimativa. Porque não dá para saber exatamente. Tem muita coisa que escapa. Mas o que se pôde apurar recentemente, o que se pôde apurar recentemente, daquilo que deu para ver, ou seja, muita coisa escapou, mas o que deu para ver, estava em 600 trilhões de dólares. Ou seja, mais ou menos seis vezes mais do que todo o valor das bolsas mundiais somadas. Isso foi o que deu para ver. E desse total, a maior parte está em juros. Quase dois terços está aplicado em juros. Então contratos de juros são poderosos. E aquilo que a gente fala, não se meta para brincar com juros. Vocês vão se arrepender. Então tenham isso em mente quando vocês pensarem, pô, eu vou operar na Argentina. A Argentina gira em capital menos que o Itaú. Por dia. Aí, falado tudo isso, vem aqui o valor financeiro. Botou essa reportagem, que é até de onde eu tirei o dado da Argentina, que eu não sabia que era tão pouco assim. Sabia que era pouco, mas não sabia que era tão pouco. Está vendo aqui em cima eles botam o valor, cara. E aí eles falam assim, a Bolsa da Argentina sobe mais 175%. Vale a pena investir? Isso aqui é um... Isso foi feito de ontem para hoje, publicado ontem. Isso aqui eles entrevistaram uma cacetada de gente de mercado, gente que conhece, gente que sabe, gente que opera, gente que conhece o negócio. Conclusão dos caras. Não compre a Argentina. Fique longe do troço. Vocês vão se machucar na Argentina. Se vocês estão pensando em operar na Argentina, vocês vão se machucar. Os caras não têm capital nem para pagar remédio. Os caras estão tendo que comprar remédio, estão suspendendo cirurgia, estão suspendendo uma opção de coisa, porque não têm grana para pagar os remédios. Os insumos dos remédios são importados em dólar e eles não têm dólar para comprar os insumos. Estão tendo problemas com isso. A hora que vocês chegam e falam assim, pô, o povo vai morrer porque não tem remédio, é porque chegou no fundo do poço. Quem faz negócios com a Argentina sabe que os caras não estão tendo como pagar. Não é que o cara seja mal pagador. Simplesmente o governo não libera os dólares. Por que o governo não libera os dólares? Porque não tem. O Banco Central da Argentina está seco. Zerou. Não tem dólar. Não tem nada. Um país que deu calote, ele fica marcado para muito, muito tempo. É como eu falo daquele troço. O cara que deu tombo no balanço, ele fica marcado pelo mercado por muito, muito, muito tempo. Não operem ações, não cheguem perto dessas ações. Elas são tóxicas. É o mesmo que aconteceu com a Argentina. A Argentina deu um calote na dívida interna. Pronto, acabou. Deu na externa e deu na interna também. Vai ser logo completo. Fiquem longe, longe da Argentina. Os caras não têm grana para fazer as coisas e você pode botar a sua grana e não consegue tirar. Ainda que você esteja no lucro, você não consegue tirar. Fica mais uma vez um aviso. Voltando aqui para a nossa conversa. Tchau.